O Adair Godoy trabalha com o cultivo de pepino há 25 anos. Essa área fica a menos de um quilômetro de Goianápolis e em um hectare o horticultor plantou 11 mil pés de pepino. São três variedades cultivadas, o japonês, o comum e o pepino preto. O pepino gosta muito de chuva e sol. Só chuva ele não produz. E na época do frio ele também não gosta do frio. Mas não pode ter chuva demais não. São principalmente as chuvas fortes. Se chover forte então, essas flores aqui, as flores fêmeas dos pepinos pequenos, já que já são pepinos pequenos, conforme for a chuva, com o vento, pode derrubar. E isso significa prejuízo? Pode derrubar e aqui já tem um sinal. A chuva veio forte, rasgou as folhas. Se nós não vim já com o produto logo, a bactéria e o fungo vai estar lá no produto. Os pepineiros estão bonitos e carregados. E para produzir bem, além da combinação chuva, sol e adubação, é preciso fazer o manejo correto, manualmente. É necessário eliminar as flores macho, ou seja, as que não vão se transformar em pepino. Do plantio ao início da colheita, são cerca de 45 a 50 dias. Durante todo o período de produção, dá para colher a cada cinco pés cerca de 20 quilos de pepino. E o valor de venda está estável. O japonês é comercializado a 40 reais a caixa de 22 quilos na Seasa. O comum sai em torno de 60. Já o preto está em torno de 40 reais. Você sabia que o pepino é saudável? Segundo os nutricionistas, o pepino pode ser consumido em qualquer época do ano. Como, por exemplo, in natura, nas saladas. Pode ser utilizado em sopas, conservas e até refogado. É um alimento rico em fibras e também um excelente diurético. Além de todos os benefícios, muitos produtores ficam inseguros, por causa de alguns fatores, como insumos. O produtor, o horticultor, quem vive da terra, anda sofrendo muito, principalmente com o preço de insumos, adubo. Dobrou o preço, né? O preço dobrou e é incerteza. Nós não sabemos como vai ser o mercado amanhã. Está todo mundo... Mas na época chuvosa, é mais difícil cultivar algumas verduras, legumes e folhagens. Nem todas as culturas, tipo batata, por exemplo, a cebola, a beterraba e a própria cenoura, vai se conseguir fazer dentro de um cultivo protegido. O que é um cultivo protegido? É estufa, né? Você passa aí na estrada e vê aquelas grandes barracas, estruturas, parece barraca, né? De plástico transparente, né? Então, ali você consegue controlar algumas variáveis e ter uma menor incidência, por exemplo, de água, né? Uma menor incidência de pragas. Você controla a temperatura, um pouco da umidade. Então, isso facilita o cultivo. Agora, se for a céu aberto, existem sim plantas que não vão tolerar. As folhosas mesmo, dificilmente você consegue. Por exemplo, se você estiver plantando alface. Alface, você vai ter uma dificuldade grande com a época de chuva, porque uma chuva pesada, né? E se for uma chuva de granizo, vai danificar. E aí não chega o pé de alface bonito, verdinho, igual a gente gosta de encontrar ou no supermercado, ou no sacolão, ou na feira livre. Alimentos resistentes na época da chuva. Giló, quiabo, abobrinha. Já a batata inglesa se perde com mais facilidade com a chuvarada. Algumas espécies, elas têm essa tolerância um pouco maior ao excesso de água. E nós, na nossa região do centro-oeste, nós temos um regime pluviométrico um pouco diferente, né? Aqui são meses de chuva e meses de seca. Na verdade, tudo é manejo. E dependendo da época do ano, alguns ficam mais caros. E é por causa disso, da interferência do clima.